Temanato 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 Cholegoi luporo Desmajama Vi pot hamara Capareba Tonico puja lana Bata rake humara Dukh to bari Aareba Aareka Cholegoi luporo Desmajamaare Vi pot hamara Capareba Tonico puja lana Bata rake humara Dukh to bari Aareba Kore wala Bordur Ghaata nava Dewara Dhevara 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 Rupiaka makaya kari moana, açali dhani luta oteva. Para da armada, açala saanku katia ro이에요. Airoan jobo chochina oteva. Rupiaka makaya kari moana, açali dhani luta oteva. Rósan e chan chal kê rôk ki kai se Iron jubu chac nao ativa Lágbatá gudám hámar bata nao Lágbatá gudám hámar bata nao Dêvara othi bata nao Dêvara dho hi chata nao Othi a noti a bata nao Dêvara dho hi chata nao Dêvara dho hi chata nao Chata nao Música 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 Dôkáu lakila, e visa saia vara pôlha neghala, e visa saia vara pôlha neghala, Tikalun alia tia amaia, e amaia gaia maantia, O que é isso? 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 O que é isso?